Os trabalhos começaram cedo. Policiais civis e militares realizaram a operação conjunta no combate à criminalidade. A partir de agora, os policiais foram distribuídos em equipes, os mandados foram distribuídos, policiais nas ruas e a operação começa a partir de agora. Viaturas nas ruas. O primeiro alvo é uma casa no bairro Escola Agrícola, em Blumenau. Não se mexe, a mão está acima. Aqui foi cumprido o mandado de prisão por roubo contra Arnaldo Luciano de Campos, de 26 anos de idade, que, segundo a polícia, tinha como função, dentro da quadrilha, explodir as dinamites durante a detonação dos caixas eletrônicos. As buscas prosseguem aqui nesta residência. Os policiais continuam ainda à procura de objetos que foram alvos de investigação. E alguns deles já foram encontrados, estão bem aqui, dentro desta mochila. Fiação, tudo isso aqui, segundo a polícia, era utilizado para a instalação de dinamites e, consequentemente, a explosão de caixas eletrônicos. Buscas foram feitas na casa e também no carro dele, que foi apreendido. Qual é a tua situação nos assaltos todos aí? Eu só ajudava eles, só buscava, buscava e levava. Você fazia a segunda? É, se esperava no local e pronto. O que te levou a participar desses assaltos todos aí? Desempregado, né, sem dinheiro. Aí fui obrigado a pegar e ajudar, né, pra ganhar um pouco mais, uma renda maior, sei lá. Mas é a solução? Tá preso hoje? Não é, não era, mas fazer o que? Eu tenho filhos, tenho três filhos pra cuidar, todos sem dinheiro, sem nada. Outro membro da quadrilha estava escondido nesta residência, no bairro Ponta Aguda. Lucas de Siqueira ainda era foragido do presídio de Rio do Sul e tinha o mandado de prisão em aberto por roubo à residência ocorrido na cidade de Ascurra. Aqui os policiais também encontraram alguns objetos, aqui já está aqui do lado de fora da casa uma barra de ferro. Segundo a polícia, esta barra aqui os criminosos utilizavam como uma alavanca. Eles abriam o caixa eletrônico pra aí depois fazer a instalação de dinamites. Foi preso ainda na operação em Blumenau Nelson Gomes Neto e na cidade de Araranguá, no sul do estado, Marcos Antônio Teles. O grupo é suspeito de ter participado de pelo menos três explosões de caixas eletrônicos neste ano em Santa Catarina. Dois dos crimes aconteceram em Blumenau e um em Luiz Alves. Em todas as ações, o bando aparece fortemente armado. O que está segurando o fuzil, segundo a polícia, é o único foragido, João Álvaro Rossi Jr., conhecido pelo apelido de Boy. A quadrilha era bem articulada, cada um dos seus integrantes tinha uma tarefa específica do momento da ação criminosa, sendo que um era o explosivista, outro era responsável por segurança, o que era o que portava o fuzil no momento da ação criminosa, ou arma de fogo, outro era responsável por alavancar o caixa eletrônico, e outros para fazer o que nós chamamos de segunda, que é para dar fuga e a logística de toda a ação criminosa. As investigações da polícia ainda apontaram que a quadrilha era responsável por assaltos a residências. A última vítima foi rendida nesta semana quando chegava em casa e teve um malote contendo 100 mil reais roubados. Este malote tinha acabado de ser recolhido dos terminais urbanos de Blumenau. Os criminosos, segundo a polícia, também participaram de uma tentativa de assalto nesta semana a um hipermercado da cidade. Aqui os assaltantes invadem a empresa e rendem todos os funcionários. Só não conseguem roubar o dinheiro do cofre porque o alarme disparou. São vários inquéritos policiais instaurados com cinco crimes de repercussão já identificados à quadrilha, com provas técnicas, com perícia, e outros inquéritos serão instaurados na medida em que os seus interrogatórios forem confessando a prática dos crimes. A quadrilha ainda gravava com telefone celular todas as reportagens exibidas pela RIC TV Record sobre os crimes que ela teria praticado na região. Os aparelhos foram apreendidos. Tem um trabalho das polícias forte em cima da questão do roubo, a prioridade hoje das forças policiais de Blumenau. Existem trabalhos em andamento na questão também de roubos à residência, de roubos a comércio. Então essa é uma etapa desse trabalho que está sendo feito aí, vamos dizer, hoje é uma força-tarefa em cima da questão dos roubos, qualquer modalidade que seja.